E aí galera do meu canal, hoje vai ver mais um vídeo novo pra vocês. E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, ó, saindo com a melhor amiga. Estamos aqui a caminho, nós vamos comer um lanche ali agora. Comer um lanche, um lanchão, vou mostrar pra vocês na hora que nós chegamos lá no bistrô gourmet da nossa cidade. A única coisa boa que tem é comer lanche. E olha o tempo lá em cima, não sei se dá pra gravar no celular, mas olha isso aqui. E nós estamos aqui, ó, garoinha, chuva, tá vindo, porra, tá vindo mesmo. Chegamos aqui no bistrô, ó a cara, nem olha pra câmera esses dois. Dá um salve aqui, Matheus, pro canal. Pode olhar aqui, ó, mantadinho da mãe. Chegou aqui o lanche, ó, a cara da esfomeada. Isso aqui é um dragão comendo, come pato desde aqui, zoeira. A cara do outro, não fala nada, mano, não fala nada. E aí, galera, tamo de volta aqui, ó. Depois de nós ter comido um monte, mano, nós tá aqui, agora nós vamos descer no centro da cidade. Fala aí. Vai ser blogueira também, fala aí. Alimentar faz de novo, pessoal. Agora nós vamos descer no centro da cidade mais bela de São Paulo, Pirapora do Bom Jesus. É. Cidade assim, ó. Ai, eu vou descer, Jesus. A gente vai descer ali. Daqui a pouco nós vamos descer no caminho, eu vou mandar pra vocês aqui. Estamos aqui passando na vista mais bela da nossa cidade, Pirapora do Bom Jesus. Olha aqui, ó. Rio! Esse rio você pode pular da ponte. Zoeira. Esse rio aqui é o rio Tietê que passa aqui na nossa cidade. Ela tá bem caladinha, ela só fica assim, ó. Eu tô quase desmaiando. Só faz isso, né, gente? Tá desmaiando de dor. Ah, eu tô desmaiando. Comente aí, por que eu tô desmaiando? Por que que ela tá desmaiando? Ela tá com dor, gente. Ela acabou de fazer duas tatuagens. Mostra aí a tatuagem. Che. Ó, ela fez uma tatuagem aqui e aí ela fez uma aqui, ó. Fez um símbolo, não sei que símbolo é esse. Ah, o símbolo que é esse? É uma onda. Uma onda que eu não sei que onda. Mas ficou da hora. Agora o Vinícius tá indo bem pleno no banheiro e tem um cachorrinho comigo aqui. É. O Vinícius tá indo no banheiro e já tá voltando. Que graça, meu Deus. Meu Deus, a câmera não é. Gente, estamos subindo agora na maior canseira do mundo. Ela tá com vergonha. Gente, ela falou que ela tá aqui na minha mindinha. Olha isso aqui. Essa menina é perfeita, gente. Comenta aqui embaixo e fala se não é verdade. É verdade. Estamos subindo aqui, ó. Nessa cidade linda, maravilhosa. Olha, gente, é que tá escuro aqui essa cidade. Tudo escuro. Só tem mato aqui. Ainda bem que meu celular é da hora pra gravar. Ó, céu. Nós estamos subindo aqui agora. Nós estamos cansados pra caralho. Não pode falar a palavra no YouTube. Se não andar direito, sastrar aí. Tá cansada, Júlia? Nossa. Gente, então, ó, foi esse o vídeo. O que eles têm que deixar no meu vídeo? Like aqui, ó. Like. Se inscrever no meu canal. Se inscrever no meu canal. Por que que o vídeo ficou curto? Porque a nossa cidade não tem nada. Então, só gravei isso mesmo. Estamos voltando. Nossa, o tempo foi ali. E é isso. O vídeo foi esse. É nóis. Estamos juntos. Então, se inscreve no canal. Deixe seu like. E vem comigo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.